Quando um paciente chega a aceder, tudo pode mudar. E a mudança vem através do movimento. É ele que traz a oportunidade para mudar o futuro. Para quem busca mudar o mundo, resgata a esperança e traz novas experiências. E a sua doação abre um futuro de oportunidades. Doe para movimentar, educar, incluir, transformar. Teleton. Construindo futuros. Teleton. Construindo futuros.